Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, gostava de começar por cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer a sua vinda aqui hoje e dizer-lhe que é importante que volte com a brevidade possível para esclarecer todas as questões relativas aos temas que originaram, como bem sabe, vários requerimentos para audições urgentes do Sr. Ministro na nossa Comissão. E eu arriscaria a dizer que a Comissão de Ambiente nunca solicitou tantas vezes seguidas a vinda extraordinária do Ministro em tão curto espaço de tempo, por motivos tão diversos. E diria mesmo que essa necessidade surge de um padrão de dissonância entre aquilo que o Sr. Ministro diz e anuncia e aquilo que faz na realidade. O Sr. Ministro fala de avanços, de transparência, de clareza, mas os objetivos, a verdade é que não ficam nunca perto de serem atingidos e os procedimentos têm sempre algo de estranho ou muito questionável. Foi assim no caso do Lítio, em que as coisas são tudo menos claras, nos bioresíduos, não fosse o parecer do Conselho Consultivo da PGR e por despacho se dava a concessão à AGF, no ameanto, apesar de todas as responsabilidades que têm sobre o grupo de trabalho e sobre o plano de remoção, não divulga a lista de edifícios nem o cronograma e até agora já parece que é o Sr. Ministro das Finanças que também tem de vir falar sobre o assunto. E este padrão de dissonância entre o que diz e o que faz está também presente neste Orçamento para 2020. O anúncio que aqui ouvimos fazer é de um Orçamento bom, mas infelizmente o que verificamos mais uma vez é que este Orçamento que apresenta acaba por ser um instrumento promotor de desigualdades. As poucas medidas positivas existentes continuam a diferenciar Lisboa do Porto e estas duas regiões do resto do país. O fundamental segue a mesma linha e mantém alguma opacidade que já tínhamos criticado no passado, que permite ao Sr. Ministro uma gestão discricionária a posteriori. E no caso das vendas das barragens, parece que o Governo se prepara também para ignorar os territórios onde elas efetivamente estão. Sr. Ministro, este é um Orçamento que agrava desigualdades e promover desequilíbrios não pode ser o caminho, na nossa opinião. E o anúncio que aqui fez também é de um Orçamento ambicioso, mas infelizmente o que verificamos é que este Orçamento não é um Orçamento para levar a sério. Basta ver as execuções dos últimos três Orçamentos de Estado que têm sido muito inferiores ao Orçamento que aqui apresenta e que aqui discutimos sempre. E, portanto, é natural que não nos entusiasmem os números que o Sr. Ministro nos apresenta. Aliás, é um Orçamento em que há um aumento tremendo do recurso a fundos europeus e nós sabemos bem das taxas de execução baixíssimas que o Sr. Governo cumpre normalmente nos fundos. Tal como este Orçamento, eu diria que também o seu discurso carece de alguma credibilidade. Sr. Ministro, o nosso país caiu oito lugares no índice de desempenho das alterações climáticas. Estávamos no 25º lugar, hoje estamos no 25º lugar, estávamos em 2014 e 2015 num quarto. Dir-me-á que é porque, de facto, esta queda acentuada reporta ao índice atual que reporta ao ano de 2017, que foi de seca e de incêndios, mas a verdade é que, é verdade que nesse ano houve pouco recurso à energia hídrica e muito às centrais de carvão, é certo. Mas o problema está na ausência da ação para que tal não se repita. E na ausência de estratégia eficaz à adaptação às alterações climáticas. De floresta falaremos já a seguir, mas o que é certo é que o Sr. Ministro não está em condições de garantir que quedas semelhantes no índice não se passarão nos próximos anos pelos mesmos motivos. E pois é o que se vê, Sr. Ministro, é o Sr. Ministro na televisão, em pleno verão, com tudo seco, a dizer que está a trabalhar ar para que no inverno as ceias não nos incomodem, e no inverno com tudo alagado a dizer que está a trabalhar para que no verão a seca não nos prejudique. O anúncio que vimos fazer hoje também é de um orçamento positivo, mas infelizmente o que verificamos é que o orçamento que apresenta é um conjunto de inconsistências. Muita tática discursiva e pouca estratégia para futuro. É assim nas embalagens, no ar, no ruído ambiente e também nas áreas protegidas. Volto a falar das interligações energéticas, quando lhes tirou toda a priorização que tinham. E portanto, Sr. Ministro, sem me alongar mais, eu vejo falar de dezenas de programas, de estratégias, mas de forma vaga, sem enunciar medidas efetivas. Era importante que pudesse concretizar. Muito obrigado.